É um prazer estar aqui nesse momento para essa formatura. É uma parceria do Senai, não só com a Prefeitura de Araras, mas com todas as prefeituras da região. E é apenas uma devolução do que o Senai tem que fazer com a sociedade, né? Devolver uma parte daquilo que a gente recebe em capacitação, qualificação e aperfeiçoamento. Então é um prazer, espero que todos os formandos de hoje possam multiplicar todos os conhecimentos que eles tiveram. Participando aqui com muita alegria da cerimônia de entrega de certificados do curso de excelência no atendimento realizado pelo SESI e Senai com a Secretaria de Assistência Social. Isso vai ao encontro daquilo que a gente quer para o governo, de qualificar os servidores, em especial nesse segmento tão importante que é o da acolhida para as pessoas em situação de vulnerabilidade que frequentam a Secretaria de Assistência Social. Cumprimentar todos os envolvidos. Agradecer aos que participaram, nosso secretário Romildo, a Bianca, a Karina. Em especial dizer para vocês que esse é um movimento que nós vamos iniciar na Prefeitura e que não vai terminar mais. Já combinei aqui com o Alexandre Barreto, que é o representante do Senai na cidade de Araras. Nós vamos em busca de novos cursos para todos os segmentos da administração, treinando primeiro a chefia, que são os nossos líderes, mas depois atingindo a grande massa dos servidores. É isso aí. Qualificação e ação são as palavras-chave para o governo de sucesso que a gente quer. Parabéns a todos e mãos à obra.